A gente vai saber como o parque se prepara para receber animais e visitantes. Hoje também vamos mostrar como vai ser um concurso que quer estimular a criatividade na produção de calçados. Tem também as notícias do dia, o quadro Em Cima do Muro e a presença da gaúcha multicampeã de fisiculturismo. Fique aí, o Conexão já está no ar. Os empresários gaúchos não estão acreditando na economia. Por que, Perdigão? Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite a todos. Bom, o levantamento da Fiergs mostra que o nível de confiança dos empresários é o menor registrado em 10 anos. Com isso, os investimentos em ampliação de indústrias e contratação de funcionários ficam contidos. Quase 77% dos entrevistados acham que a situação econômica se agravou desde o último levantamento. E os brasileiros não estão interessados nas eleições deste ano. A Confederação Nacional dos Transportes realizou uma pesquisa que aponta que a maioria dos entrevistados, Perdigão, não quer nem saber da disputa presidencial. Quase 31% dos eleitores disseram ter pouco interesse na eleição. 27,5% não tem nenhum interesse, 15% tem muito interesse e 26,5% tem médio interesse na escolha para presidente. Pois é. Bom, sobre a economia, 40% dos entrevistados estão preocupados com a inflação. Já 17% acham que a inflação vai diminuir no próximo ano. Tomara, né? Agora, Perdigão, você sabe o que é a curva do tédio? Não sei, pode ser um domingo chuvoso? É. É um novo fenômeno aí no mercado de trabalho. Quando não há satisfação no que se faz, surge uma sensação de tédio. Neste caso, o que menos importa para o profissional é a questão financeira. Vamos ver? Vamos ver. Que as gerações X e Y querem tudo para ontem não é novidade. Mas, segundo especialistas, agora uma nova tendência foi notada nesse mercado de trabalho contemporâneo. A chamada curva do tédio, que é quando os profissionais mudam rapidamente de emprego porque ficam entediados com o trabalho e não se identificam com a filosofia da empresa. O publicitário Eric Ramalho, de apenas 21 anos, assume fazer parte desse grupo. Ele já passou por três empregos antes de chegar no atual. O tédio é muito presente na minha vida profissional e por isso eu sempre busco uma coisa diferente. Estou sempre procurando uma coisa nova para conseguir suprir essa necessidade. Eric está há um ano no emprego atual, onde encontrou oportunidade de crescer. Em cinco meses, já foi promovido a gerente de redes sociais. Ele revela que gosta do trabalho, mas que a qualquer momento pode ir atrás de um novo desafio. Já pensei em mudar de faculdade, largar tudo. E eu tenho essa coragem de um dia virar e esquecer tudo. De acordo com a autora dessa pesquisa sobre a curva do tédio, Patrícia Cotton, o tédio surge também porque o profissional não sente que o ambiente de trabalho oferece uma abertura para a sua criatividade. Segundo ela, criatividade é sinônimo de correr riscos. E muitas empresas não estão preparadas para isso. Ainda de acordo com a pesquisa, o tédio não está relacionado a uma questão financeira, mas sim a satisfação pessoal com o trabalho realizado. E se não há satisfação, logo o tédio chega e se instala. A satisfação pessoal tem um peso grande nesses profissionais, na avaliação de onde eles estão e para onde eles vão. Acho que tem um reflexo também do que eles passaram quando viram seus pais trabalhando muitas horas. Para Manuela Calumbi, diretora da CERT, Consultoria em Recursos Humanos, a geração Y quer alcançar todos os seus objetivos num curto espaço de tempo. Mas, segundo ela, tantas mudanças assim podem não ser tão bem vistas por algumas empresas. Por isso, ela deixa algumas dicas importantes. Acho importante ter uma reflexão, cada um entender qual é o seu propósito de vida e qual é o seu propósito profissional e buscar aquilo que é mais aderente a isso. Bom, para mim era novidade. É, para mim também. Bom, você pode participar aqui do Conexão RS, faça contato pela rede social facebook.com.br O Bives já fez a postagem lá do quadro Em Cima do Muro, você já pode participar. Hoje está muito bom, né? Está muito bom. Bom, a emergência do Hospital de Clínicas só está atendendo casos graves com risco de morte. Então, atenção, só para aqueles que são encaminhados pela SAMU. O espaço tem 41 leitos e abriga quase 150 pacientes. A direção do hospital pede que os casos mais simples procurem então os postos de saúde de Porto Alegre. E o Hospital Moinhos de Vento tem vaga para enfermeiro para atuar no centro de material esterilizado e na sala de recuperação. Os interessados devem ser formados em enfermagem, ter registro no conselho e disponibilidade de horário. Que boa oportunidade de emprego, né? Uma boa oportunidade, vai atrás. É, sempre é bom. Falta um pouco mais aí de uma semana para começar a Expo Inter. E para saber como está a preparação do Parque Assis Brasil em esteio, a gente conversa agora então com o subsecretário do Parque, Adeliceu. Boa noite, obrigada pela presença no Conexão, tudo bem? Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Seja sempre bem-vindo. A gente começa então pela expectativa de vendas, né? A Expo Inter do ano passado chegou a 3 bilhões e 300 milhões de reais em volume de negócios. Neste ano a expectativa é superior ao ano passado? A nossa expectativa tanto de público quanto de negócios é superior. É claro que nós estamos trabalhando com uma expectativa também de bom tempo. No ano passado nós tivemos uma chuvarada que nos prejudicou enormemente. Nós tivemos alagamentos. Esse ano fizemos uma contenção no Arroio Esteio, nessa parte que houve alagamento. As máquinas estão ali agora mais bem acomodadas. E a gente que está lá no parque todos os dias agora, vê aquele volume imenso de máquinas chegando, última geração. Todos os estandes estão lindíssimos, moderníssimos. Aquelas máquinas impressionantemente, como eu disse, modernas e última geração. São máquinas caras, mas que nós tivemos uma grande safra. E a perspectiva é que as pessoas vão comprar mais máquinas para fazer mais lavoura. E animais também. É claro que o volume de animais, nós vamos ter em torno de 5 mil animais presencialmente lá. Mas nós vamos ter também leilão eletrônico. Nós vamos ter um leilão eletrônico no dia 5, em torno de 2 mil animais. Esse número é menor do que o do ano passado, de 5 mil animais? É um pouquinho menor, mas é um número mais concreto, mais real. O animal estará efetivamente lá presente. São animais de ponta, são animais de raça, aqueles que vão efetivamente disputar os prêmios na Expo Inter. Portanto, são animais de maior valor nesse sentido. Portanto, as vendas tenderão a ser maiores. E por que caiu o número de animais nesse ano? É caro manter os funcionários para cuidar desses animais? Tem um custo muito grande e também o pessoal das associações de raça concentra e propôs que se concentrassem os animais de maior valor. Porque nós fizemos leilões em outros momentos. Então, a Expo Inter não é um lugar apenas para fazer leilões. Os leilões que ocorrem na Expo Inter são leilões de altíssimo valor. Especiais. Especialíssimos, eu diria. Então, claro que vai ter esse leilão eletrônico. São dois mil animais que são animais de reposição. São animais que vão para a engorda, etc. Mas isso será feito de forma eletrônica. Agora, falando aí das melhorias do parque. Ano passado teve essa enchente lá que atingiu o setor das máquinas e tudo. Até o senhor já falou no começo, mas vamos explicar um pouquinho melhor. Então, o que teve de melhoria para essa edição? Nós fizemos uma contenção do arroio esteio naquela parte que houve efetivamente o alagamento. Fizemos algumas drenagens com a colocação de tubos para que a água possa entrar no arroio. E também nós já preparamos um espaço no arroio. Caso houver uma chuvarada muito, muito grande, nós temos bombas para fazer o bombeamento para o outro lado, naquela área de estacionamentos. Então, não vai ter enchente esse ano? Nós, primeiro, estamos jogando que haja bom tempo. Há uma perspectiva de bom tempo. Enchovendo muito, não haverá aquele alagamento nem de perto. Nem de perto. A melhoria foi efetiva. Isso vai dar condições também da gente fazer, posteriormente, o DIC de ponta a ponta do arroio, que será o DIC definitivo. E já temos até o projeto que nos foi doado pelo Simers, o Sindicato das Máquinas. Mas há grande, outras melhorias. O camping, o segundo camping vai ser entregue agora. Só falta alguma coisa na área de iluminação e os arremates finais. Um lavador do animal, do gado de corte, de primeiríssimo mundo. Muito moderno, muito bonito, muito bem feito. E, claro, a grande novidade que eu quero trazer para vocês hoje aqui é a entrada pela 448. As pessoas que viram de Porto Aulai podem acessar diretamente a rodovia do parque, entram pela alça dos fundos, diretamente nos estacionamentos e podem voltar pela mesma 448. Imagine também quem vem da 386, o pessoal que vem da região do Vale do Taquari, do Norte do Estado, todos vão acessar de forma muito fácil o parque esse ano. Então isso também melhora enormemente o fluxo, tradicionalmente aqui a nossa 116, pertinho daqui, onde nós estamos nesse momento. E, claro, evidentemente o metrô, que é uma forma muito fácil de acessar o parque. O Bives já está ali, porque já já tem o quadro em cima do muro, já está ali esperando, né, Bives? Agora, tu costuma ir na Expo Inter e quando era na parte de escola, tu ia também com a tua escola? Desde criança, desde criança. Acho que é uma experiência incrível e com o passar do tempo, mesmo que a gente não esteja envolvido no agronegócio ou não entenda tanto, vale a pena. É um passeio maravilhoso e movimenta toda a região metropolitana. Agora, com essas facilidades, temos aí mais um atrativo para chegar à Expo Inter. E tem outros atrativos. Nós temos uma gastronomia riquíssima sempre, sendo diferenciada. A primeira vez vai ter sushi, sashimi na Expo Inter. Então, um novo restaurante que vai trabalhar a carne suína também. Atrativos também no palco de música, é música das nove da manhã às nove da noite. Música variada, música nativista, mas música popular. E também, a outra novidade é que na segunda-feira, que é um dia com menos pessoas, apesar de já termos uma inscrição de mais de 13 mil alunos só nesse dia, nós vamos ter um show gospel das cinco da tarde às 22 horas no palco principal e as pessoas vão pagar normalmente o ingresso de Expo Inter. Me diz uma coisa, a gente acabou de falar sobre as escolas. Como vai funcionar a visita das escolas? Sem dias específicos para visita? Segunda e terça-feira, dia 1º, dia 2. A inscrição vai até segunda-feira. Portanto, aproveite ainda segunda-feira para inscrever a sua escola. Faça pelo site? Faça pelo site, expointer.gov.br. Agora, um dos pavilhões aí que mais tem movimento é o da agricultura familiar, né? Esse local também recebeu melhorias? É a única frustração. O tradicional continua igual, muito bem localizado, tem uma parte externa que nós colocamos várias agroindústrias, mas o segundo pavilhão que era o nosso sonho, nós tivemos um percalço. A empresa que ganhou não fez a construção no tempo que devia de fazer e tivemos que romper esse contrato. Mas mesmo assim, nós conseguimos colocar essas agroindústrias num local bem adequado. E outra novidade também é um pavilhão onde também haverá a presença de muitas prefeituras, que não havia em outros momentos. Tem até a prefeitura de Salvador, a prefeitura de Balear e Camboriú e várias prefeituras do interior do estado presentes também com suas festas. Vamos ter lançamento da Califórnia da Canção, o Kerby de Dois Irmãos, enfim. Muitas festividades também. Quer dizer, é um grande evento para toda a família aí, né? É o espelho do Rio Grande. Vou pedir o favor para o senhor fazer o convite, então, dar o serviço da Expo Inter. Perfeito. Para convidar os telespectadores todos. Então, daqui uma semana, no sábado, dia 30, às 7 de setembro. Nove dias de grandes feiras, esperando todos vocês lá, porque é uma feira imensa, com multiplicidade de coisas e uma grande feira de negócios para o Rio Grande do Sul. Tá certo. Obrigada, então, pela presença aqui no Conexão e sucesso, então, nessa edição da Expo Inter. Pra nós. Vamos agora com o Bivis, então, né, Bivis? Hoje é sexta-feira, dia do quadro, em cima do muro. O que você tem hoje pra gente? Bom, eu preciso ser rápido, porque a história é grande. Vamos começar perguntando se vocês conhecem o Desafio do Balde. Sim. Já viram na internet? Eu vi na internet, mas até agora eu não entendi o que é. Ah, pois é. Vamos partir do princípio, né? O Desafio do Balde, uma campanha que viralizou na internet nos últimos dias, mobilizou mais... Presta atenção nos números. Mais de 28 milhões de usuários do Facebook, segundo a própria rede social. Sim. O número coletado, essa mostragem, é do dia 1º de junho ao dia 17 de agosto. E inclui postagens, comentários e curtidas. Também foram registrados mais de 2... Vamos botar 2 milhões e meio de vídeos compartilhados no Facebook. Gente, são 2 milhões de vídeos espalhados pelo mundo. Vamos botar... É a região metropolitana, praticamente. Sim. Visitando a Expo Inter nos 7 dias, dá o número de vídeos que a gente tem registrado já no Facebook e no YouTube. A chamada... Vamos agora para a chamada campanha. A campanha se chama ALS... Vamos botar em inglês, né? ALS Ice Bucket Challenge. Seria o Desafio do Balde de Gelo da ALS. A campanha visa chamar atenção para o mal degenerativo, a doença, né? Reconhecida através de uma sigla. Ela. Ela. O que quer dizer ela? A esclerose lateral amiotrófica. Várias personalidades, então, entraram nesse desafio. Vamos começar com algumas, só para vocês terem uma ideia, né? Ah, antes, faltou um detalhezinho. Como é que funciona? Não é só virar o balde de gelo na cabeça. Essa ideia era rolar um... Como é que a gente diz? Uma doação. Um comitante ao balde de gelo, que serve para divulgar. Para divulgar. Serve para a campanha se espraiar por aí. Para chamar atenção também, né? Exatamente. Chamar atenção. Essa é a palavra. Então, você doava inicialmente 100 dólares, né? Quando a campanha começou nos Estados Unidos. Para essa associação que se chama ALS Association. Que é uma associação norte-americana que cuida de pacientes dessa doença. A brincadeira consiste também em desafiar. Eu posso chegar, fazer o vídeo e desafiar a Dani e o Perdigão. Bom, você tem 24 horas, Dani e o Perdigão, para fazer o mesmo. Tudo começou com dois bilionários. Ganhou muita repercussão. O primeiro, o vídeo do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. E depois, o Bill Gates. O Mark Zuckerberg desafiou o Bill Gates, o criador da Microsoft. O Bill Gates foi muito legal, né? Que com certeza... Ele criou um jeito ali, né? Além de fazer o vídeo, vamos combinar que eles têm condições de doar. Sim, muito, né? Uma bela quantia para a ALS Association. E são personalidades que chamam a atenção de um grande público, né? Do mundo inteiro. Sim, do mundo inteiro. Vamos começar com o vídeo deles? Vamos lá. Para a gente entender? Roda. Já, já. Vamos lá. Isso. A gente chama... Muito legal. Muito bom, né? É que são vários vídeos. A gente vai ter que chamar vários vídeos. Bom, a partir daí, muitas celebridades aderiram. Vou citar algumas. Neymar, Justin Bieber, Lady Gaga. Até o ex-presidente americano, George W. Bush, participou. O público em geral, né? O pessoal costuma dizer que caiu para o povão, o orcutizou, né? Saiu do Facebook, o orcutizou. Bom, só que algumas celebridades se deram conta de alguma coisa. E o público em geral também. Tá, o pessoal está só virando o balde na cabeça para aparecer. Ou estão doando mesmo, estão ajudando, estão participando de verdade da campanha. Sabe quem começou com a apertada geral na galera, na pressão? A Xuxa, gente. Sério? Ontem, né? A Xuxa. Se manifestou via rede. Eu vou ler o que ela escreveu, tá? Oi, gente! Olha só. Não aguento mais ser indagada sobre o desafio do gelo. Eu desafio cada um de vocês que me perguntaram, ou que ficam me perguntando a toda hora se eu já aderi, vou cobrar de vocês e dos outros artistas se vocês doaram a sua merrequinha. Ela falou, eu já doei a minha merrequinha. Eu adorei tu fazendo o Oi, gente. Faz de novo. Oi, gente! Baixinhas, baixinhas. Bom, enfim. Lembrando que a Xuxa tem um caso muito próximo na família de ela. É a irmã do ex-marido, do Luciano Zafir. Ela tem... A Alexandra, ou Alexandra, foi diagnosticada com ela. Outros artistas entraram na campanha. Olha a criatividade da rapaziada. E esse ajudou mesmo. Sou fã do cara. Lembra do Two and a Half Men, aquela série? Sim. E outros filmes, Top Gun. Bom, o Charles Chin tem uma carreira muito extensa no cinema e na indústria americana. cultural. Roda o vídeo do Charles Chin. Bem lembrado, Charles Chin. Bem lembrado, Charles Chin. O gelo derrete, né? E o dinheiro realmente é o que faz a diferença. Vamos corrigir, porque o nosso diretor ali, o Ayrton, que é super fã do Tom Cruise, não admite comparar o Charles Chin com o Tom Cruise. Top Gun é o do Tom Cruise. Top Gun, que é a sacanagem, né? A versão sacaneada do filme, é a do Charles Chin. Tá bom, Ayrton? Bom, aí vamos partir pro Brasil. No Brasil, mais gente expandiu a reclamação. Temos ainda quem aproveitou a popularidade pra expandir a sua queixa. Roda aí o Rafinha Bastos. Eu fui chamado pro desafio do balde d'água com gelo, então eu quero chamar agora o Haddad, o Alckmin e a presidenta Dilma. Tá bom? Um, dois, treze, não tem nada, porque eu moro em São Paulo e na minha casa não tem água. Muito obrigado. Tá bom. Comediante, né? Um humorista, né? Levou na boa. Eu só quero acrescentar uma notícia agora, fresquinha notícia. O Rafinha acabou de publicar na fanpage dele, no Facebook, um doc, uma imagem de um doc pago para a instituição. Eu quero até convidar os telespectadores que quiserem participar da campanha aqui no Brasil. Acessem o site www.ipg.org.br. É o Instituto Paulo Gontijo que cuida da ela aqui no Brasil e que tá recebendo essas doações. Ele doou 500 reais. E ele fez o mesmo desafio. Se as outras celebridades que fizeram o desafio do gelo, do balde... E que doaram, né? Comprovem que fizeram a doação. Comprovem que fizeram a doação, porque o vídeo a gente já viu. Pra terminar, gente, aí parece que a vida é muito louca, né? A vida é incrível. Você sabe que o cara que criou esse desafio, o desafio do balde com gelo, o nome dele é Corey Griffin. Corey Griffin. Tem imagem dele aí. Ele é um dos criadores dessa campanha do ALS Ice Bucket Challenge. E ele foi mergulhar no sábado, no dia 16. Ele foi mergulhar aos 27 anos e morreu. Morreu afogado, gente. Que horror. Morreu afogado. O jovem ajudou a popularizar o desafio do balde com gelo, depois que o seu amigo, o Pete Freitz, recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Pra você ter uma ideia, agora voltando, rapaziada. Essa brincadeira, que se tornou uma brincadeira, hoje tá todo mundo desafiando todo mundo, já arrecadou 15 milhões de dólares em menos de um mês. E o comunicado dessa associação, a ALS Association, no dia 17, diz que eles vão ultrapassar essa marca com a quantidade que eles ainda não mensuraram de vídeo e de doações que estão vindo do mundo inteiro. Que legal, né? Bom, temos no Brasil e tem também nos Estados Unidos. Por que eu tô em cima do muro? Porque a gente se divertiu vendo os vídeos. A gente deu risada, foi parar nos principais sites de fofoca, ego, caras. Todos eles, todos os artistas ganharam seus 15 segundos de fama. A mais de fama. Mais de fama. A mais de fama. Bem lembrado, Dani. Só que, ao mesmo tempo, é uma campanha séria. É uma doença séria. E aí eu fico em cima do muro. Até que ponto a gente pode orcutizar a coisa? Até que ponto? Eu vou relatar uma coisa que aconteceu na minha família. O meu irmão acabou de fazer o vídeo e não fez a doação. E eu cobrei isso dele. Ele tem 17 anos. Um beijão pro Matheus. E eu falei, qual é essa zoeira aí? Vocês estão brincando aí de jogar gelo? Vocês estão sabendo o que que tá acontecendo? Vai doar, mano? Vamos tirar da mesada? Vou apertar ele no final de semana. Acho que agora vai, né? Vou apertar ele no final de semana. Depois dessa chamada na televisão, eu tenho certeza que ele vai fazer a doação. Eu quero saber a opinião. Eu tô em cima do muro. Eu acho que a brincadeira é válida. Mas a gente não pode esquecer da campanha. Até que ponto essa zoeira vai rolar? Como faz aí pra participar então, perdi-gão? Bom, você pode participar... Câmera 2? Aqui. Você pode participar em facebook.com.br.ubra.tv.cultura. O Bives já fez a postagem lá. Você pode comentar. Ir lá. Lá no Facebook. Fazer seu comentário. A gente vai passar aqui no programa. Ou você pode ligar. 513477-9105. Vai entrar ao vivo com a gente aqui no programa. Vai conversar com a gente. Vai conversar com a gente. Tá bom? É, e o Bives volta daqui a pouco então, Bives? Volto daqui a pouco com a sua participação. Eu vou me botar na mira agora. Eu devo apertar meu irmão pra ele liberar sem pila e ajudar na campanha? Ou ele é um menino e tá brincando e não é bem assim? A gente tem que dosar as brincadeiras e entender que o rapaz quer só se divertir. Você vai participando então. Daqui a pouco a gente volta com o Bives e o quadro em cima do muro e a sua participação aqui no programa. Tá certo? Agora a gente vai então por um rápido intervalo na volta. A gente conversa com a campeã mundial de fitness, que é gaúcha, Pedigão. É verdade, mas antes a gente vai conferir a terceira mais pedida da semana na rádio Mix FM 107.1. A música é da Anitta, que esteve aqui no programa. E o nome da música é Na Batida, a última música de trabalho dela. Com essa a gente fecha esse bloco. Vamos lá. A música de trabalho dela. 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 Bom, na próxima segunda-feira começa a fiscalização com radares móveis na cidade de Esteio. Dez ruas e avenidas foram escolhidas porque tiveram o maior número de acidentes no ano passado, em 2013. No site da prefeitura você encontra a lista completa com os trechos que serão monitorados. Bom, você pode participar aqui do programa do Conexão RS pelo Facebook, facebook.com.br.ubratvcultura. Já fez seu comentário lá sobre o quadro do BIV, sobre o Em Cima do Muro? Ainda não? Então vai lá, facebook.com.br.ubratvcultura. A gente espera a TV Cultura. A gente espera seu comentário. É, participe, né? Tem que participar. Os bairros Sarandí e Jardim Planalto, na zona norte de Porto Alegre, devem ganhar ciclovias. Olha que bom. Vão ser cerca de 5 quilômetros em ruas como Avenida Ecoville, Baltazar Garcia e Lídia Mosquete. O planejamento está sendo feito pela IPTC. Que legal. A empresa também planeja faixas para ciclistas nos bairros Restinga, Santa Cecília e Petrópolis. Que bom para quem gosta de andar. Que notícia boa, né? É, para quem gosta de usar a bicicleta como hobby, mas também como veículo, né? Como veículo, como meio de transporte, né? É, isso é muito bom. Olha, ter a musculatura mais bem definida do mundo não é tarefa fácil. Mas foi a grande conquista da gaúcha Silvia Finorque, que está de volta ao Conexão Tudo Bom. Parabéns pela conquista, Silvia. Tudo bem? Tudo bem, gente. Muito feliz de estar aqui. E eu estive aqui há alguns meses atrás para comunicar que eu ia participar. Graças a Deus consegui me preparar. Foi uma batalha comigo mesma. Mas consegui. E graças a Deus trouxe aí a medalha e o troféu de campeã mundial. Está aqui a medalha. Vou pedir para nossos negracistas mostrar aqui. Olha, isso é um feito muito... Merecido, né? Sim, foi uma batalha grande. Me diz uma coisa, tu ficou lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, entre os dias 14 e 16 foi a competição. Então, nesse período, tu ficou um pouquinho mais lá. E quantas pessoas tiram? Um pouquinho mais para aproveitar um pouquinho também, né? Claro. No total, em média, tinha umas 450 atletas. Eu vou só pedir para o nosso diretor ir mostrando as imagens. Enquanto a Silvia fala, a gente tem vídeo e foto, Silvia. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Foram divididas por categorias, né? Por idade, categorias, alturas, peso. Então, tinham 450 atletas, mais ou menos. Tá, está lá hoje. Tem o vídeo. É, e é bem diferente. São competições diferentes porque não tem aquelas poses de fisiculturismo. É mais desfile, mais sensuais, mais femininas. Entendeu? Muito legal. Foi muito bacana. Uma experiência nova para mim, depois de 28 anos de competição. E o interessante é que eu cheguei lá e eu já tinha torcida. Olha! Foi muito bom. Olha! Assim, quando eu cheguei lá, o pessoal já me reconheceu. Pessoas de lá mesmo? É, porque eu já competi em vários mundiais fora do Brasil. Então, eu já tenho um fã-clube, eu já tenho um pessoal que me conhece. E eu fiquei surpresa porque eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu sempre fui para a Europa competir. Então, eu já fui Miss Universo, eu fui campeã mundial, mas pela Europa. E nos Estados Unidos, quando eu entrei no palco, que me chamaram pelo nome, eu já tinha gente gritando. Eu digo, ah, eu estou em casa. Que legal. Estou feliz, estou em casa. Foi muito bom. Deu para fazer amizade por lá, então. Foi, foi. O pessoal tratou muito bem. Foi muito bem recebida. A gente está gostando de uma imagem lá. Essa aí foi no palco, na hora das poses compulsórias, né? Então, foi muito bom. Agora, Silvia, esse título, ele te deu uma conquista importante. Porque agora as competições mudaram de nível. É isso? Exatamente. Eu estava sempre competindo como amadora, né? E agora eu passei para o nível de profissional. Então, agora eu participando dessas competições, eu começo a receber as premiações até a terceira colocação. Eu conseguindo me classificar até a terceira colocação, eu recebo um prêmio de dinheiro agora. E dinheiro agora, até essa aqui ainda não. Mas a partir de agora, sim. A partir de agora, sim. Agora, tu tinha uma lesão, né, Silvia? Como é que foi a preparação? É, eu sofri uma lesão em 2004, 2005. Eu era fitness, então eu participava de coreografias. As minhas apresentações eram coreográficas. Era o físico, quando estava a ponto, e mais um ponto da coreografia. E numa dessas apresentações eu tive uma queda. Eu luxei o cotovelo e eu perdi praticamente a sensibilidade da mão esquerda. Eu tive que fazer uma cirurgia muito complicada. Inclusive, eu fui aqui em Porto Alegre. Foram oito horas de cirurgia, tiveram que transpor o nervo. O nervo foi pinçado, foi tirado do local. Então eu levei dois anos para me recuperar. Eu perdi a força da mão, meu tríceps não tinha contração nenhuma. Então foram dois anos sem treinar mesmo, sem nenhum treinamento. E isso me trouxe, me acarretou psicologicamente. Digamos assim, não foi uma depressão, mas eu fiquei meio caída. Sim, meio triste, né? Bem triste, porque é como eu expliquei hoje. Você vem se dedicando anos, 28 anos de treinamento. Então é um trem em alta velocidade, de repente o primeiro vagão de escarrilha, você fica totalmente perdida. E eu comecei a achar que eu não ia conseguir voltar mais. Deu a volta por cima? Eu fiquei, eu aumentei 11 quilos. Eu engordei muito, em cinco anos eu aumentei 11 quilos. Eu achei, pronto, deu para mim, já foi. Agora acabou. Mas aí recebi o convite dos Estados Unidos para me profissionalizar. E eu digo, não acredito, não posso perder. Claro. Eu vou tentar, se eu não conseguir, eu não conseguir, mas eu vou tentar. E eu fui de cabeça, e muita gente dizendo do contra, ah não, tu não precisa mais provar nada para ninguém, tu não precisa, não sei o que. Mas eu digo, não, eu vou, eu vou tentar. E eu tirei de cabeça e dei a volta por cima. Até tem aqui na revista a minha trajetória toda, desde o início da preparação. Que revista é essa, Silvia? Essa revista é a revista Musculação e Fitness de São Paulo, que é do professor Eugênio, lá da Confederação NABRA. Agora, assim, a Silvia, ela não tem problema nenhum de falar da idade, né Silvia? Nenhum, inclusive quando você entra no palco lá, eles colocam a sua profissão, a sua idade. Quando eles falaram que eu tinha 52 anos, a plateia veio abaixo. Porque eu competi com meninas de 35 anos. E como é que é essa sensação de vencer as pessoas mais novas, assim? É muito legal, porque é uma superação, é uma superação não sobre elas, sobre mim. Claro. Entendeu? Sobre a minha pessoa, sobre o meu sacrifício, sobre a minha... E motiva outras mulheres também, na Silvia. Exatamente, motiva. Então é isso que eu digo, se você tem um sonho, vai atrás, corre, faz o que tem que ser feito. Não adianta fazer meia boca, tem que fazer direitinho, que vai dar certo, entendeu? O sonho é... E agora os planos aí para o futuro, então vai tirar umas férias, descansar um pouco, comer um pouquinho de chocolate? Já comi. O que você vai fazer? Já comi. Eu já comi. Não, a gente tá... Eu vou devagar, porque eu não quero mais, né? Agora o meu foco é voltar para tentar novamente e ser campeã outra vez. Tentar trazer um dinheirinho dessa vez, né? Não só gastar, porque a gente só gasta, até agora é só investir. Mas é da continuidade, da continuidade no trabalho. E a próxima competição já tem uma data? É que são várias competições no mundo inteiro por essa federação. Então eu tenho que escolher qual que eu quero ir, né? E ainda não tenho o cronograma, mas assim que eu tiver eu já vou... A primeira coisa que você vai fazer agora é chegar em casa, né? Chega em casa, ainda não cheguei, gente. Eu viajei 24 horas, tô na estrada. Tá certo, olha, parabéns e obrigado por ter voltado aqui. Muito obrigado. Parabéns, a gente tava na torcida aqui. É, a gente tava torcendo. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para te mostrar o meu feito, que pra mim, olha, é uma superação pra mim mesmo. Não quero provar nada pra ninguém, foi pra mim mesmo, entendeu? E quero agradecer o pessoal, tudo que fez torcida. Gente, quem torceu por mim foi assim... Eu senti no palco a vibração dos meus amigos, da minha família. Foi muito bom. Tô muito feliz de estar aqui e agradeço novamente. Parabéns, é um exemplo mesmo pra quem tá em casa e pra todos nós. E o mérito é todo teu. Obrigado, gente. A gente vai pro rápido intervalo, né, Perdigão? Mas antes... Mas antes eu vou convidar a Tuia Silva pra gente ouvir uma música. É a segunda mais pedida na Rádio Mix, tá? Na Rádio Mix 107.1 FM. O nome da música é Rather Be, do Clem Benedict. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Associação Brasileira de Calçados quer estimular a criatividade, Perdigão. Olha que legal que eles criaram. Pra desafiar aí quatro equipes a produzirem três calçados cada de estilos diferentes. É um desafio, tá? Sobre essa competição, então, a gente vai conversar agora com o consultor de design da Bicalçados, Dário Henck. Boa noite. Falei correto? É Dário Henck. É Dário. Dário. Bem-vindo, então, ao Conexão Dário. Tudo bem? Tudo bem. Como que vai ser essa competição? Então, explica pra quem tá em casa. Tá, então, a competição, ela vai acontecer em 24 horas. Ela tem início no Barra Shopping Sul. A gente... A competição tem a mentoria do estilista ali no Vila Aventura. A gente passa esse briefing criativo. Então, o briefing vai ser similar pra todas as equipes pra gente poder fazer esse comparativo. E aí, lançamos o desafio. O grande objetivo é a gente poder acompanhar todo o processo de design, desde o papel em branco, da onde vêm as ideias, as inspirações, até o produto e mostrar isso pro grande público. Agora, o Rio Grande do Sul, ele é tradicional aí na indústria calçaldista, né? Há espaço ainda pra inovação? Com certeza. No desenvolvimento de produtos, há espaço pra inovação. A gente traz, no dia seguinte, uma série de palestras, conteúdo, mostrando o trabalho também, não só no produto, mas no modelo de negócios. Então, a gente entende que tem muito espaço pra inovar. É, o calçado brasileiro e o gaúcho, eles são reconhecidos pela qualidade, né? Então, o que falta? Falta uma identidade própria? É possível ainda avançar mais, né? Sim. É, um dos objetivos também que a gente tem é pra exportações, né? A gente sabe que é super importante a indústria de transformação na competitividade do Brasil, lá fora, e muitas vezes é só o produto que tá lá fora e a gente não tem o restante pra acompanhar. Então, esse trabalho feito através, essa agregar valor através do design, essa percepção lá fora e identidade da marca brasileira, quando comentou, é algo que tem que ser ainda muito trabalhado. Da falta, né? A falta de identidade do produto. Bom, a gente sabe que fazer uma inovação no mercado tem custos, né? De pesquisas, pesquisas com o consumidor, pesquisas de materiais, pesquisas de produção, pesquisas de design. É um desafio criar novos produtos aí nessa concorrência também com a indústria chinesa de calçados? Eu quero entender um pouquinho melhor. Você tá falando sobre inovar. A inovação da indústria calçadista gaúcha e a inovação da indústria calçadista chinesa. A inovação seria uma arma pra competir com a indústria chinesa? Com certeza. A inovação, exatamente. Nessa eficiência operacional logística que a China tem, muitas vezes, no poder de barganha, na aquisição de insumos pela larga escala. Então a gente percebe que o design é um diferencial importantíssimo. E a qualidade também, né? Com certeza. Agora voltando a falar da competição, né? Quem quiser participar, como que faz? Então, pra participar, ela é aberta tanto a estudantes quanto profissionais, né? Que tenham o conhecimento, o desenvolvimento de produtos. E eles se inscrevem através do site maratonamood.com.br. A gente também tem um ponto de contato que é na fanpage Facebook barra Maratona Mood. Faz a inscrição, a inscrição não tem custo. Ela se encerra semana que vem, no dia 27. E inscreve equipes de 4 a 5 participantes. Quer dizer, eles vão ter 24 horas pra fazer essa produção. 24 horas pra fazer a produção. E os que vencerem, qual é o prêmio aí? O que eles ganham? Então, o reconhecimento em 24 horas competindo, a gente vai dar como prêmio 15 mil reais em dinheiro. Além do reconhecimento e exposição que vai ter. Também a gente dá cursos de extensão em design que são oferecidos pela Bicalçados. Agora voltando a falar um pouquinho então sobre a indústria calçadista. A gente sabe que tem muitos materiais, couro, borracha. A gente tem alguns materiais que há uma preocupação ambiental também? Isso vai ser cobrado lá pra eles? Sim, é um dos critérios que a gente tem da comissão julgadora vai ser criatividade, inovação, sustentabilidade. É um dos requisitos também. Então a gente vai avaliar dentro dos competidores como que eles vão fazer esse uso de materiais. Então é importante também. E como surgiu a ideia de fazer esse concurso? O concurso vem muito na ideia de o que vem acontecendo já nos setores de tecnologias. A gente percebe os desenvolvedores de softwares. Então eu vi uma matéria anterior até do próprio Facebook. Então eles tinham essas maratonas em 24 horas e desenvolveram produtos famosos hackatons. Então por que a gente não faz um hack the shoe? Então é uma maratona de desenvolvimento de um produto real. Acredito que isso aí a gente consegue mostrar muito mais o produto não na visão de resultado. Claro. Consegue atribuir o design especificamente. Tipo, esse aqui é mais bacana que o outro, esse aqui é mais funcional. Mas mostrar o processo. Então de onde que vem as ideias. A gente percebe que ali tem maior valor. Sem esquecer do conforto, né? Que isso é muito cobrado hoje em dia para um calçado, né? Sim, com certeza. Tá certo. Então só para frisar para quem está em casa, quando que acontece mesmo? A maratona Amude acontece no dia 26 e 27 de setembro. A competição para os designs acontece no dia 26 de setembro. Encerra no dia 27. E aí a gente tem uma maratona de conteúdo. Então a gente tem um monte de palestras, workshops, exposição que acontece no dia 27 no Centro de Eventos no Barra Shopping Sul. Tá. Quem quiser se inscrever de novo? É através do site. Está aberto para todo mundo? Está aberto para todo mundo. Maratonamude.com.br ou pela nossa fanpage também vocês conseguem acessar. Facebook barra Maratona Amude. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Fica aí com a gente para discutir um pouquinho com o Bives aí que está em cima do muro, né Bives? Vamos fazer, Bives, uma equipe e o tu e a Dani? Podemos fazer, podemos. Podemos, somos desafiados o tempo inteiro no Facebook hoje em dia. É balde de gelo na cabeça. Pois é, o que a gente está discutindo hoje é esse desafio, essa maratona do balde de gelo na cabeça, né? Tem uns aí que estão trapaceando. Saiu uma matéria do Maluf que ele disse que estava participando da campanha, só que ele estava dentro de uma piscina. Ah, sim. A gente está muito gelada, tipo, atrapaceando na campanha, aí é sacanagem. Aí não vale, né? Aí não vale. Mas tudo bem. Você já sabe o que é essa maratona, esse desafio do balde de gelo na cabeça? Não sabe ainda? Vamos rodar o VT para a galera se ligar. Já, já. Já, já. Está indo para o ponto. Mas assim, ó, antes a gente vai falar sobre um evento que vai ter da Orquestra da Ubra. Porque hoje, nessa tarde, a Orquestra de Câmara e da Ubra e a banda, nenhum de nós, eles ensaiaram aqui no campus para o evento que acontece, né, Perdigão? É verdade. Vamos pedir para o nosso diretor ir rodando aí as imagens para quem está em casa, para poder ver. O resultado da parceria pode ser conferido em dois concertos, viu, Bives? Aí, ó. Neste tal de semana. Boa turma toda. Amanhã o espetáculo é em Bagé, do Sul-Oeste Galvão. Olha o Sadie ali, ó. Agora cortaram o Sadie. Está vendo as imagens. Aí, ó. E no domingo vai acontecer em Santa Maria. Os ingressos já estão esgotados, sob a regência aí do maestro, nosso amigo Tiago Flores. A Orquestra e a banda tocam sucessos como o Astronauta de Mármore e também Paz e Amor. Todo mundo vai cantar junto. Quem é esse aí, vamos ver se tu sabe, meu amigo. De corredo, nenhum de nós. Que turma. Em novembro, nova apresentação deve ocorrer aí nas cidades de Santa Rosa e Uruguaiana. O espetáculo é financiado pelo Pro Cultura RS, Perdigão. A programação completa de apresentações da Orquestra da Ubra, você confere pelo Facebook no endereço que aparece aí na sua tela. Vale muito a pena. Com certeza, vale mesmo. Agora, agora sim, mesmo. Ah, eu estou encantado, cara. A orquestra, vocês já viram a Orquestra da Ubra? É fantástico. Claro, eles estiveram no domingo com o Lenine. Com o Lenine. E na quarta-feira, aqui no campus da Ubra em Canoas, um evento para os alunos da universidade comemorando o dia do estudante, Conte de Corrêa. Exatamente. Cara, trabalhar na Ubra te dá certos presentes e um deles é a Orquestra da Ubra, sob a regência do maestro Tiago Flores. Um abraço para o maestro. Maestro Tiago Flores. Bom, vamos lá. Tá, vamos ver esse troço do balde aí. Você já deve ter visto. Você não viu ainda? Então roda. Roda agora. Pelo amor de Deus, roda. Ainda não, Bibi. Mas já, 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 já. Olha aqui, do muro eu não caio. Já, já a gente vai olhar. Do muro eu não caio. Eu acho que a gente derrubar é do muro, não. Não, mas qual é a questão do balde, tá? Você já deve ter visto. Se não viu, a gente vai mostrar daqui a pouco. Ainda vai mostrar com os dois mais ricos na história. Que é o Zuckerberg e o Bill Gates. Começaram com a história. Quase não ganham nada, né? Quase não tem dinheiro nenhum. É para rodar agora? É para rodar. Então roda os bilionários com o balde na cabeça. A gente estava falando em inovação. O Bill Gates, para esse balde na cabeça, ele sempre empreendedor, inovador. Construiu uma estrutura para que ele só puxasse a cordinha e plima. E acontecesse. Bom, você pode participar. Quero lembrar o pessoal de casa que pode participar em facebook.com.br.tv. Cultura, a gente já vai abrir aqui. Eu tenho que logar, mas já vou abrir para trazer o seu comentário aqui para o programa. E se você quiser participar por telefone, vai entrar ao vivo aqui com a gente. É 513477-9105. 9105. Está na tela aí o telefone, né? Boa, liga porque eu quero saber o seguinte, ó. Agora vamos para o lado sério. A gente brincou. Esse é um lado. O muro está aqui, eu estou em cima. Um lado é esse. É brincadeira. Todo mundo se divertiu. São várias manifestações criativas. O Rafinha Bastos brincou com a falta de água em São Paulo. O Charles Chin virou um balde de dinheiro na cabeça. Porque daí ele começou a caminhar para o outro lado. Do outro lado do muro, a gente tem o que é a campanha ALS Ice Bucket Challenge. Que é essa campanha para essa instituição, começou nos Estados Unidos, uma instituição americana, para receber doações. O vídeo é para popularizar, lembrar as pessoas de que elas devem doar para o combate, ou melhor, para ajuda, a pesquisa. Chamar a atenção, né, Bíblia? Chamar a atenção. Não é só para ajudar os pacientes, mas sim ajudar na pesquisa para a cura desta doença, a famosa ELA, esclerose lateral amiotrófica. No Brasil, a gente já citou aqui, tem o Instituto Paulo Gontijo, que está recebendo as doações dos brasileiros. E a campanha que se espraiou, mais de 20 milhões de participações via Facebook e mais de 15 milhões de dólares já foram arrecadados. Essa é a parte séria. E aí, a gente deixa a criançada, acabei de relatar que o meu irmão fez um vídeo, brincar. Ele não precisa doar, coitadinho. Não tem, a mesada dele não dá para ajudar quase nada. Mas aí ele vai pedir para o irmão, né? Quando ganha a mesada, o irmão sim pode ajudar, só que eu não virei o balde na cabeça. Eu quero saber por que tu não aderiu à campanha ainda. Eu não virei o balde na cabeça porque eu estou, acho que, mais para o lado da Xuxa. De repente, já... Por isso que eu estou em cima do muro. Será que eu viro o balde na cabeça e ajudo na campanha que já está mais que divulgada? Faz as duas coisas, vira o balde e ajuda. Vocês estão loucos para virar o balde na cabeça? Sim, a gente está louco para ver. É o óbvio, aliás, que quando tu vira o balde, a gente tem que fazer uma matéria. Aqui, ó, diretor. Ele tem que fazer uma matéria e sem ser gravado e a gente tem que passar aqui no programa. Tá, e aí eu quero saber da galera em casa, estão exagerando ou não. Liga, quero saber a tua opinião. Então, concordo, a gente tem uma mensagem aqui do Carlos Alexandre Silveira Feiteiro, no Facebook, se puder passar aí, diretor, a imagem. Ele disse que ele concorda, perdeu o propósito que foi criado e em 90% dos casos é só água indo para o ralo. Obrigada, Carlos, então, pela sua participação. E você de casa também participe, né, Pedigão? É verdade. 3477-9105. E também no Facebook, facebook.com.br.tv.cultura. Tá lá na sua tela. Quase saiu o telefone da Mix. Você pode ligar para a Mix também, 3477-1071, pode pedir a sua música, fica à vontade. Tá tudo aqui também. Tá tudo em casa. É, tá tudo em casa. Agora a gente, vamos repetir então, mostrar os vídeos novamente? Vamos lá? Podemos mostrar, cara. Podemos ver se não é zoeira demais, se perdeu o propósito, como o Carlos disse, ou dá até para expandir, como o Rapinha Bastos fez. A gente tem o Charlestine, vamos ver? O rolo do Charlestine aí. Aí, ó. É bem o que o Carlos disse, né? Tem muita gente virando água na cabeça. Tem água indo por causa. Já aderiu à campanha? Alguns amigos seus participaram? Não, ainda não aderi à campanha. Eu tô meio conhecimento, não faz muito tempo, mas eu vou dar uma analisada. O problema é que aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tá muito frio, né, para fazer essa campanha, para participar dessa campanha. Ó, desculpa. Eu quero saber se tem desculpa para doar o dinheiro também. Não, acho que doar é mais fácil do que tomar essa água gelada nesse frio, né? Pois é. Também está calor nos últimos dias, né? Dá para a gente perguntar para o nosso convidado o que ele acha? Perdeu o propósito? Ou quanto mais criativo você for, você pode contribuir ainda com a campanha? Eu acho que o engajamento que gera essa brincadeira deixa a mensagem. O pessoal vai querendo entender o porquê que aconteceu. Então, acho que de alguma forma impacta. Pode não fazer jogar na cabeça a água. A gente podia fazer um desafio aqui, o que tu acha? Pode ser, vamos desafiar o Bives? Bives, você está desafiado. Nós decidimos agora. Mas antes tem uma ligação, vamos ver quem é, Bives. Eu quero a sua opinião de casa, estou em cima do muro. E você, de que lado está? Boa noite, quem está falando? Flávia. Flávio, de Alvorada. Tudo bom, Flávio? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, cara. Na verdade, eu acho que a campanha é uma palhaçada. Além de ser prejudicial para a saúde, no caso, com essa água gelada toda, quem quer doar, que dê um dinheiro. Então, precisa se esforçar, se aparecer aí, no caso. É, está certo. Tem que doar, né, Flávio? Não adianta virar, como tu disse, uma palhaçada, né? Isso aí é mais para ganhar marketing para se aparecer. Está certo. Obrigada, Viu, pela sua participação. Vamos lembrar outra coisa. Se você não quer ajudar o Instituto Paulo Gontijo, ou não quer ajudar a instituição americana, a ALS Association, se você não quer ajudar, você pode ajudar uma instituição do lado da sua casa. O doar, o ajudar, está acima da brincadeira. Só que a gente também não pode perder a brincadeira. Esse é o outro lado da moeda. Antes do nosso desafio, vamos ver mais um vídeo? Vamos ver o do Rafinha Bastos? Vamos. Novo, novamente, desafiando a presidenta Dilma. É. Água com gelo. Então, eu quero chamar agora o Haddad, o Alckmin e a presidenta Dilma. Tá bom? O 213. Não tem nada, porque eu moro em São Paulo, na minha casa não tem água. Muito obrigado. Tá, a gente tem mais uma ligação. É o Charles de Cachoeirinha. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual a sua opinião? Eu acho válido, porque dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Então, fica bem despertado para as pessoas, aí desperta a curiosidade, e a partir dali a pessoa se sentir de doar ou não, né? É lucro se a pessoa doar, né? Porque se simplesmente dissessem, ah, vamos doar para nessa instituição, assim, assim, só ia ficar meio no ar. Mas esse negócio aí visualiza, chama atenção e desperta a curiosidade, e tanto é que tá dando efeito, né? Tá certo, Charles, tá certo? Obrigada pela sua ligação, viu? Efeito tá dando. Chama atenção. Ótima colocação do Charles, hein? A gente tem várias ligações, o pessoal da produção tá filtrando as participações. O pessoal tá pirado ali, então para de tocar o telefone. Que bom, que bom. Mas assim, ó, Biv, só um pouquinho, a gente acabou de receber uma ordem agora. Uma ordem da diretora? Chegou aqui no nosso ponto. Segunda-feira, no link ao vivo, você está desafiado a tomar um banho. Sexta-feira que vem, diretor? Segunda. Não, sexta-feira não dá, tem que ser segunda. Segunda. É, porque não vai sujar o estúdio. Não dá, vai sujar o estúdio todo. Segunda você está desafiado, então. Tá, eu aceito o desafio. Tá. Contanto que nós, da redação da Obra TV, vamos fazer uma caixinha. Eu serei o sacrificado. Vou pro banho de gelo por todos. Tá. Mas todos vão contribuir, a caixinha vai rolar. E aí é você... Todos os funcionários... Ô, Luizinho, ó, vai entrar ou não vai? Balança aí, filho. Balança na outra. Sim, vamos lá. Aqui é chacoalha, vai. Isso. Pronto, o Luizinho vai participar. O humano, todo mundo. Todo mundo vai doar um pouquinho do seu salário pra gente mandar pra instituição. E a gente vai fazer o depósito, o Bives vai fazer e a gente vai mostrar o comprovante. Isso, a gente mostra o depósito pra instituição Paulo Gontígio, aqui no Brasil, que tá recebendo essas doações desta campanha para ajudar na pesquisa e também nos pacientes da ELA, da esclerose lateral amiotrófica. Só quero resgatar duas participações que a gente teve, que são diferentes, bem rápido pra gente resumir o que a gente pode tirar dessa discussão. A primeira é a seguinte, a propaganda é alma do negócio, sim. E o Rafinha deu uma ideia. Quem sabe a gente expande a brincadeira do balde para outras reclamações da população brasileira. Como a falta d'água, né? É uma maneira criativa da gente expor os nossos problemas. Ou pelo preço da água no Brasil. Também. Da energia elétrica. Enfim. Da gasolina. A discussão aí e pauta pra essa campanha tem. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ir pro outro lado do muro e lembrar que é uma campanha séria. E se você for brincar e seu filho for brincar, se você não tem o que doar, pelo menos explica pra ele por que ele tá brincando de virar o balde na cabeça com gelo, né? Acho que assim a gente pode caminhar. Eu continuo em cima do muro e você de que lado tá? O quadro volta na sexta-feira. Segunda eu vou com o balde na cabeça. Segunda não percam, então o Bives aí vai cumprir o desafio. Vai cumprir o desafio. É. Agora a gente vai dar uma dica. Acabou o nosso tempo. A gente ia falar, ficou pra segunda-feira, então. Mas final de semana, muito bem. Também, também. É verdade. E eu tenho uma dica também. Ah, sim, vamos sair aqui, mostra que a gente quer agradecer, eu quero agradecer a Barreds do Canoas Shopping, que tá me vestindo hoje, e o Perdigão, que agradecer aqui, Perdigão. Eu tenho calça jeans freely e tênis da Uguine. Lindíssimos, né, Dani? É, pois é. Beijo pra Uguine, pra todo mundo aí, pras gurias da Barreds, pra todo mundo. Obrigada, né, pela parceria aqui com a gente. Obrigada pela parceria aqui com a gente. E o Conexão de hoje fica por aqui, né, Perdigão? Fica por aqui, mas antes a gente tem o primeiro lugar das mais pedidas na Rádio Mix. A mais pedida é a Ariana Grande, com o Wiggy Azalia, e o nome da música é Problem. Até segunda-feira. A gente se vê segunda. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.